Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Agora você nunca mais errará pronome demonstrativo, certo? Vamos lá? Faça uma relação entre este, esse, aquele. Com quais termos? Aliás, não deixe de me seguir lá pelo Instagram, arroba Diogo Arraes, certo? Eu aguardo lá sua mensagem. Este deve ser relacionado com o termo aqui, esse, ali, aquele, lá. Ou seja, é correto dizer o quê? Esta, esta caneta, esta caneta aqui. A relação é muito interessante. Este aqui, esse ali, aquele lá, esta caneta. Ah, então quer dizer que em algumas situações eu posso tanto usar, por exemplo, essa câmera ali, essa parede ali, esta parede, esta caneta. Sim, por quê? Porque é língua. Em se tratando de língua escrita, não há esse radicalismo. Muita gente pensa, ah, só há um caminho. Não, existem alguns possíveis caminhos. E não é apenas com pronome demonstrativo, ou seja, este aqui, esse ali, aquele lá. Perfeito? Então, mais uma vez, este aqui, esse ali, aquele lá. Por gentileza, no dia a dia profissional, ou no dia a dia do colégio, no dia a dia da universidade, no dia a dia das transmissões agora em home office, Por favor, você deve investir bastante na pronúncia. Nesta, ou seja, nesta live, nesta transmissão aqui, nesta transmissão aqui. Veja só a diferença. Esta transmissão, esta videoaula, este vídeo para o canal Mesma Língua, este vídeo e não, este vídeo ali. Não, não faz sentido nenhum. É este vídeo aqui. Sim, muito bem, vamos para o segundo caso. Perfeito? Aqui, ali e lá. Aqui, ali e lá. Este aqui, esse ali, aquele lá. Perfeito, então. O próximo passo nosso envolve o seguinte. O pronome demonstrativo, este, em se tratando de texto, texto, redação, apontamento, você deve perceber esta seta, esta seta. O este, em se tratando de texto, parágrafo, para a ideia que será afirmada. Vamos à frente, então. Veja só. Eu sei isto. O que? A astronomia ou astronomia. Eu sei isto. Então, no texto, na frase, no parágrafo, na redação, o que será exposto? Veja, veja a seta. Eu sei isto, astronomia. Certo? Vamos lá. Alguém agora redige o seguinte. Conversavam sobre astronomia. Conversavam sobre astronomia. Isso é interessante. Ou seja, a conversa sobre astronomia. Eu quase errei aqui o interessante. Interessante? Perfeito? O que eu quero dizer? Já o pronome demonstrativo, com s, s, esse, isso, certo? É um pronome para a ideia, apontar a ideia anterior. Conversavam sobre astronomia. Isso, isso o que? A ideia anterior. Veja a seta. Toda essa ideia, a conversa sobre astronomia. Astronomia em si. O papo astronômico. Então, depois de você relacionar este aqui, esse ali, aquele lá, esta é uma lição muito preciosa, perfeito? O que será afirmado, então, é o pronome demonstrativo com a letra T, o que foi afirmado. Aliás, até gostam de dizer um nome, o nome técnico para isso. É uma situação de coesão textual chamada de catáfora. E, aqui abaixo, uma situação chamada de anáfora. Perfeito? Agora, o seguinte. Gravou? Então, na construção do parágrafo, na redação. Muito bem. Agora, nós vamos para uma situação, digamos, fenomenal. Fenomenal. Perfeito? Aliás, aqueles que disserem assim, ah, é por isso que o termo, por isso, está na conclusão dos textos, o por isso retoma todos os parágrafos, faz um apontamento a todas as ideias anteriores. É, é isso. Uma situação fenomenal é a seguinte. Aroldo conversou com Silva. O último citado, o último substantivo, a pessoa, a substância, qualquer tipo de substantivo, o último citado pode ser, sim, com o pronome demonstrativo com a letra T. Então, por exemplo, Aroldo gostava de direito, isto, quer dizer, o direito, Aroldo conversou com Silva, este pode sim, só que esta recomendação, isto é correto. Essa recomendação não é tão interessante assim na fala. Por quê? Porque pode causar uma confusão. Pode causar uma confusão. Então, coloca-se lá uma oração, sujeito, verbo, complemento. Então, o último citado, posso usar o demonstrativo com a letra T. Pode sim, o conteúdo, a gramática nossa, sim, coloca que esta teoria é correta. No entanto, no entanto, na fala, se você colocar, Edith conversava com Maria, esta não gostava de política, não faça isso na fala. Recomendação, é proibido? Não. Sugestão, recomendação, conselho. Perfeito? Vale muito. Agora, se você não quiser errar pronome demonstrativo, basta fazer o uso de este aqui, este ali, aquele lá, pauta nossa do começo do vídeo, já ajuda bastante. Ah, mas eu quero entender absurdamente tudo sobre a gramática de nossa língua. Estude sem parar. Pratique, condicione-se, que assim você terá muito sucesso nos estudos. Perfeito? Eu estou aqui sempre no canal Mesma Língua. É super importante você clicar em curtir, ativar as notificações. Este é o meu trabalho. Aliás, eu estou sempre no Instagram, arroba Diogo Arraes. Muito sucesso em sua vida, muito sucesso em sua carreira. Eu leio, eu respondo, eu estou sempre aqui interagindo com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.